What's up, learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira e eu estou aqui com a presença da minha grande amiga, Nini. Nini, do jeito que o brasileiro gosta! Gente, se vocês ainda não conhecem o meu canal, é do jeito que o brasileiro gosta. Eu dou dicas de viagens, muita coisa de Orlando, Nova York, Miami, cruzeiros. Mas todos os destinos que o brasileiro mais vai no exterior. Então vocês encontram tudo por lá e também no meu site, que é o dojeitoquebrasileirogosta.com.br. Vamos falar sobre a nossa experiência de trabalho nos parques da Disney. Porque foi assim que a gente se conheceu, gente. Vocês não sabem disso, mas eles se conheciam lá em 2006. Não precisa falar o ano não, Nini. Na Disney a gente foi trabalhar como cast members, que são os membros do elenco, as pessoas que trabalham nos parques. E a gente passou pelo processo seletivo, foi selecionado e foi. Chegou lá, estávamos morando num condomínio chamado Tree Houses. E quem era meu vizinho? Ah, adivinha quem era o vizinho? Que ficava ali com o rock'n'roll alto na janela ali. O Júnior era um dos meus vizinhos. Sim. E eles viviam lá em casa. É engraçado, vocês viviam lá em casa, né? É lógico, uma casa cheia de mulher bonita. Lógico que eu tinha que... Se você aí quer trabalhar na Disney, se você pensa nisso. E se você pensa, eu digo, vá! É muito bom! You should go! You must go! É a melhor coisa da sua vida. O que era o processo? O processo seletivo normalmente é assim. Você vai entrar em contato com uma agência ou uma facilitadora da Disney aqui no Brasil que poderá ser a STB ou poderá ser o site direto da Disney. Mas você vai se inscrever. O primeiro passo vai ser se inscrever pra participar do programa. E aí você vai preencher várias coisas, vai ter que falar do seu nível de inglês, da disponibilidade de morar com pessoas diferentes e experimentar coisas diferentes. Absolutamente aberta. E você falou um negócio importante, saber falar inglês. Isso é bem importante. Porque, inclusive, quando você tá participando da seletiva, dependendo do seu nível de inglês, você vai conseguir os melhores empregos. Então, é um fato, né? Porque, justamente, você vai ter mais o que eles chamam de guest contact, que é o contato com o visitante da Disney, que a gente chama de convidado. Depois que você se inscreve, você vai passar por uma primeira entrevista. E aí essa entrevista é em inglês. E aí você vai falar por que você quer ir trabalhar na Disney, né? E aí não vale dizer porque eu amo a Disney, porque todo mundo ama a Disney de 0 a 80 anos. Obviamente, todas as pessoas, quer dizer, pode ter alguém aí que é hater e que não gosta da Disney, mas a maioria gosta. Então você tem que dizer o que isso vai te agregar como pessoa, como profissional, o que você tem pra oferecer pro parque, né? A sua empolgação pra viver esse sonho. Depois que você passa na primeira entrevista, tinha mais outra, né? Tem outra ainda, que é com o próprio pessoal da Disney, né? Então, essa segunda que aí você vai estar... Normalmente em dupla, acho que as duas são em dupla, né? Sim. E aí você vai... Com um americano da Disney, né? Geralmente foi um americano... É um recruiter. Um recruiter, isso. Que vem aqui e ele faz essa entrevista. E aí ele vai conversar com você por mais tempo pra ver, inclusive, o seu perfil, né? Das áreas que você pode trabalhar. Então tem, por exemplo, Attractions, Operations, que foi o que eu trabalhei, que é trabalhar nas atrações dos parques, que eu trabalhei no Piratas do Caribe. Muito legal essa atração. É, eu falava... Que era o jeito do pirata falar. Então você tem Merchandise, né? Fala bonito. Foi Merchandise. 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 Merchandise, que foi a minha posição, inclusive. Foi a sua posição. E essas duas são as mais concorridas, assim, mais ou menos. E a gente passou, hein? É só um bom demais, né? Aqui, inglês. Depois de fazer essa seletiva, você vai receber um e-mail, né, dizendo que você foi aprovado. Nossa, eu ainda lembro, eu lembro até hoje da sensação do dia quando eu recebi esse e-mail. Onde você tava? Me conta. Eu tava na minha casa, eu já tava tremendo o dia inteiro. Uns dois dias antes, já o pessoal, ah, já recebi o e-mail. Aí o pessoal, ah, eu também já recebi. E eu não recebia nenhum e-mail. Isso na época do Orkut, que a gente tinha um grupo do Orkut que a gente falava dos cast members. 2006, 2007. Eu tava em casa, esperando. Tava em casa, esperando. De repente, lá no meu e-mail, Disney não sei o que lá. Meu Deus, chegou. Chegou. Aí eu abri lá e comecei. Congratulation. Na hora que eu vi o congratulations, começou a escorrer a água do meu olho. A felicidade. Nossa, aí eu levantei da cadeira, comecei a abraçar minha mãe, meu irmão. Comecei a pegar o meu cachorro, virar ele assim. Baguncei a casa inteira. E chorando, lógico, né? De felicidade. Lógico. É muita emoção você ser contratado pra trabalhar na Disney. Foi o meu primeiro emprego. É um excelente primeiro emprego. Boa! É, nossa, é maravilhoso. A experiência da gente morar lá, da gente estar nos Estados Unidos, né? Pro nosso inglês melhorou. Pro currículo é muito bom você ter Disney como uma empresa que você trabalhou. Claro. Até pra questões pessoais, como você aprender a comprar a sua comida no mercado, né? Fazer compras. Sim. Controlar o que você tem que comer ali. Lavar as próprias roupas. Usar o seu dinheiro, né? Como você vai administrar se você vai comprar uma blusinha ou se você vai comprar o almoço de amanhã. Os pais. Sem os pais. Primeira vez que a gente tava todo mundo morando sozinho, imagino, né? Sim. Depois que a gente passa nas entrevistas, a gente chega ali nos condomínios da Disney, né? Que a Disney tem condomínios pra castmembers, pra funcionários, né? Do parque. São quatro condomínios. A gente vai botar a foto aí pra vocês. É o Chatham Square, o Patterson Court, Vista Way. O maior de todos. O The Commons. The Commons. Esses são os quatro condomínios da Disney. E o que a gente morou na época, que era o Tree Houses, hoje em dia ele é um resort de luxo. Então a diária pra dormir nas nossas casas está a 600 dólares. Nossa. Então a gente teve essa oportunidade de morar gratuitamente lá por dois meses, entendeu? Nossa, a gente deu muita sorte, hein? Muita sorte. Você que falava mal do Tree House, falava que era jungle, que não sei o quê. Ó, agora você quer se hospedar nesse seu hotel, né? Agora você quer ficar lá, né? Eu fui merchandising, como a Aline já falou. Trabalhei na Tomorrowland. Nas lojinhas e carts também, que ficavam ali na região. E você fez o Pirates, né? Também. É, eu trabalhava no Pirates of Caribbean, que é a atração da Adventureland, que tem os piratas e você anda num barquinho lento e aí ele cai um pouquinho, tem o Jack Sparrow. Você se lembra de alguma situação engraçada, algum mico que você tenha apagado na Disney? Seja com inglês, assim. Você se lembra de alguma coisa que você foi errado? Sei lá. Olha, com inglês eu tenho uma história muito engraçada, que não é dos meus tempos de cast member, nem dos meus tempos de guia. Quando eu fui pela primeira vez com os meus pais, eu tinha 12 anos, e a gente tava conhecendo Orlando, aquela coisa de primeira viagem, e meu pai era o único que falava mais inglês assim, né? E ele que fazia tudo pela família. E a gente tava num restaurante, ele foi pedir guardanapo, e guardanapo se fala napkin, né? E aí ele pediu kidnap. E kidnap é tipo sequestrar uma criança. Então meu pai falou, hi, good morning, I would like a kidnap. E a gente tava do lado, duas crianças, e a pessoa olhou meio assustada, tipo, você tava me pedindo pra sequestrar essas crianças, tipo, né? Ela ficou olhando assim meio tensa, aí meu pai, kidnap, kidnap. Aí ele pegou e fez assim, ó, kidnap. Aí a pessoa, tipo, ah, you mean napkin. Aí meu pai, yes napkin. Isso é pra ver como que às vezes uma palavra em inglês pode fazer uma diferença na frase, né? Totalmente. Like nesse vídeo pra ficar feliz, e não se esquece que agora, nesse momento, lá no canal da Nini, do jeito que brasileiro gosta, tem um vídeo meu, eu estou lá com ela, ok? Você não vai se livrar de mim. Então eu quero que você corre lá agora pra assistir, ok? E lembrem-se, see you around! Bye! Tchau! Tchau!